Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o layout de limpeza, como vocês estão vendo aí na tela. Eu resolvi, gente, escolher alguns dias aí, por exemplo, domingo, segunda, terça, quarta, durante esses dias, todos os dias está trazendo aqui um vídeo falando sobre layout. E nesse vídeo, como vocês estão vendo aí, eu irei falar sobre o layout de limpeza. Então, nós iremos assistir esse pequeno vídeo, onde vocês estão vendo aí na tela, e depois nós iremos aqui analisar algumas fotos do layout de limpeza, tá bom? Mas antes disso, gente, eu peço a vocês que não é inscrito aqui no nosso canal, que inscreva-se, ative o sininho das notificações, para quando saem vídeos novos, o YouTube recomendar para vocês, dizendo que já saiu mais um vídeo no nosso canal. Outra coisa também, se vocês quiserem que o seu layout, a sua sessão, o seu departamento, esteja passando aqui no nosso canal, faça o seguinte, na empresa onde você trabalha, filma o layout do teu setor, melhor dizendo, pega o telefone, filma o layout do teu setor, envia para mim, através do link que vai estar aqui na descrição, e eu também vou estar deixando o link do nosso grupo, chamado Dia a Dia de um Repositor, e também vou estar deixando o link do meu WhatsApp. você filma a tua sessão, manda para mim, e eu faço um vídeo reagindo a tua sessão, o teu departamento, tá bom? Porque provavelmente, gente, vamos supor que você seja aí da sessão de limpeza, tem muitos repositores que precisa também aí aprender com o teu departamento, e também com a tua sessão aí, tá bom? Mas, sem enrolação, gente, vamos assistir aí esse layout, né? Só lembrando, gente, que esse vídeo que vocês estão vendo aí na tela, e as fotos que nós iremos comentar, é os meninos que mandam lá no nosso grupo, chamado Dia a Dia de um Repositor, e eu resolvi aí escolher aí esse departamento para falar aqui no grupo, tá bom? Sem enrolação, gente, vamos aí assistir esse vídeo, depois vamos comentar. Tchau, tchau. Um layout bonito, um layout bacana. Bom, gente, agora eu vou estar mostrando para vocês as fotos para que nós possamos reagir, tá bom? Bom, gente, só dando continuidade aqui, falando sobre esse layout, vamos lá, vamos analisar aqui esse layout, ver se de fato está bom, se não está bom, ou se precisa melhorar em algum aspecto aqui. Vamos lá, como nós estamos vendo aqui, gente, olha só, as marcas, né? As marcas, tá legal aqui, deixa eu dar um zoom aqui para que nós possamos ver aqui, tá vendo? Os pequenos, ó, os pequenos na parte de cima, eu acredito que isso aqui é amaciante, né? Preço bonitinho, aí aqui na parte de cima tem, aqui na parte de cima tem uns pallets, tá vendo? Vamos analisar aqui, vamos analisar aqui, esse layout com preço, tudo bacana, o IP. Gente, tá bacana esse layout aqui, ó, tá vendo? Produto, preço, preço, produto, epa, tá vendo? Provavelmente esses preços aqui, galera, ó, esses preços aqui grandes, como vocês estão vendo aqui, ó, esses preços aqui, provavelmente é promoção, tá vendo? Ó, tava de 4,29, agora era 4,49, agora tá de 4,29, com certeza é promoção. Deixa eu colocar eu para cá, tá vendo? Gente, bacana aqui esse layout aqui, ó, tá vendo? Uma boa arrumação aqui. Vamos para outra foto aqui. Olha só, galera, ó, massa mesmo aqui esse layout, ó, tá vendo? Gente, vocês têm feito assim na sessão de vocês ou não? Olha, peraí, vamos voltar para cá, rapaz, calma. Layout muito, muito top mesmo, parabéns aí para quem fez esse layout aí, ó. Só aqui que ficou faltando um preço aqui, ó, nessa parte aqui, ficou faltando aqui um preço, tá vendo? Por mais que seja, por mais, gente, que seja o mesmo preço, mas sempre é bom ter preço em ambos, tá vendo? Falta o preço aqui, ó, né? Falta o preço aqui, aqui tem preço, mas provavelmente isso tá aí. Só precisa de algum ajuste. A sessão top, galera, de perfumaria aqui, ó. Perfumaria não, de limpeza. Aqui na parte de baixo tem o estoque, né? Quando faltar, a pessoa vai e repõe. Massa mesmo, galera, ó. Vamos ver outra foto aqui. Essa foto aqui é sabor em pó. Agora eu acredito, galera, que a que passou, agora que tá um pouco meio desorganizado. Nessa parte aqui, ó, tá vendo? Nessa parte aqui, ó. Aí o layout ficou quebrado aqui, o layout, ó. Porque vem aqui, né? Porque vem nessa parte aqui e aqui tende o mesmo sabor em pó. O bom, na verdade, galera, era dividir aqui, ó. A não ser que não tenha mais produto, né? Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, se vocês observarem, ele vem aqui, ó. Aí aqui ele desce, ó. Tá vendo? Aí já quebra um layout. O bom seria, na verdade, se, por exemplo, aqui, ó. Se, o bom, na verdade, seria aqui, gente, ó. Um layout só desse produto aqui. Esse daqui vinha pra cá. Tá vendo? Esse aqui vinha pra cá. Esse de coco aqui, ó. Colocaria um aqui e um aqui. Entendeu? Esse azul aqui, ó. Colocaria mais ou menos duas fileiras aqui. Aí ficaria uma de coco aqui. Uma de coco aqui. Mais ou menos duas desse azul aqui. E o restante você colocaria esse outro rosa aqui, ó. Aí ficaria um layout bem melhor. Mas isso aí só é algum ajuste, tá bom? Vamos lá ver aqui a outra seção. Galera, seção top, ó. Tá, seção, ó. Ó, parabéns aí, galera, ó. Nossa, gente, ó. Top mesmo. Show, show de bola mesmo. Esse layout aqui, ó. Tá vendo, ó. Show mesmo. Tudo com preço, os produtos, ó. Bacana, galera, ó. O layout. Pra vocês que estão iniciando agora, galera. Pega esse modelo aqui, ó. De layout. Tá vendo? Gente, se vocês quiserem que eu esteja analisando aí a sua sessão, o seu departamento, tira a foto, tira a foto e manda aqui pra o meu WhatsApp, que eu vou estar deixando na descrição, tá bom? Eu vou estar aqui analisando aqui a sua sessão e dando aqui algumas dicas, tá bom? Olha só, galera. Muito top mesmo aqui. Esse departamento aqui de limpeza, tá bom? Ficou show, show mesmo. Vamos ver aqui outra foto aqui. Também, galera, a gente só pode fazer aqui layout quando de fato tem produto. Quando não tem produto, não tem como a gente fazer layout. Olha só, pin sol. Pin sol, pin sol. É. Agora aqui ficou um pouco, meio complicado. Porque, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Porque aqui, ó, aqui tem caixas. Aqui tem caixas. E aqui tem produto. Tá vendo, ó? Produto solto, né? Produto de unidades pra vender. A não ser que não tenha espaço na sessão. Mas, galera, tem como sim arrumar espaço aqui, ó. Aí aqui, galera, na minha opinião, nessa parte aqui, ó, o bom era ficar só caixas, ó. Só caixas aqui. E vocês arrumarem aqui, ó, um espaço aqui nessa, nessa sessão aqui, ó. Ficaria melhor como ficou, ficou estranho aqui, ó. Só caixa, caixa, caixa. E nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, produto solto pra vender. Então, eu arrumarei aqui um espaço aqui, ó. Tá vendo? Mas vamos lá. Essa aqui é a outra foto aqui, ó. Olha só a diferença aqui, galera, ó. Na parte de baixo, só caixas. E na parte de cima aqui, um layout bacana. Tá vendo, ó? Um layout onde, de fato, os produtos estão bem organizados aqui, ó. Agora, olha a outra foto aqui, ó. Olha só a diferença, tá vendo, ó? Então, galera, vocês têm que ter aí a criatividade na sessão de vocês. Vamos ver aqui outra foto aqui. Essa aqui é a parte dos absolventes. Bacana mesmo aqui, ó. Bacana mesmo. Tá vendo, gente? Olha só, uma observação aqui, ó. Uma observação aqui, ó. Provavelmente, provavelmente, aqui são os mesmos produtos, ó. Mesmo produto, mesmo produto, mesmo produto e o mesmo produto, ó. Observe que em cada, em cada seção aqui, ó, em cada bichinho desse aqui, ó, tem um preço, ó. Preço aqui, preço aqui. Aqui não foi colocado o preço porque provavelmente são os mesmos produtos, né? O mesmo absolvente. Tá vendo? Pra vocês iniciantes, tenham muito cuidado pra não encher de preço. Agora, já na parte de baixo aqui, ó. Se vocês observarem, como são dois tipos de absolvente, aí tem dois tipos de preço. Beleza? Vamos ver aqui outra foto. Isso aqui, eu acho que essa loja aqui é açaí. Pelo estilo dela. Olha só, galera. Tá vendo aqui, ó? Águas sanitárias. As grandes. Da parte de cima aqui, ó. Tá vendo? Bacana mesmo, gente. Essa, essa, essa arrumação aqui, ó. Tá vendo? Gostei, gostei. Não tem muito o que falar, não, desse departamento, não. Sabão em pó. Olha só. Tá vendo? Sempre, gente. Olha só. Sempre quando tem produtos assim, ó. Tá aqui pra cá. Parece que é um metro. Sempre fica um preço aqui, ó. Um preço aqui, um preço aqui. Tá vendo? Aqui são três tipos de preço. Por quê? São três tipos de preço. Porque provavelmente, galera, são três tipos de produtos aqui, ó. Aí você pode dizer, Adelmo, mas se tiver o mesmo preço, o mesmo produto aqui e aqui, e se tiver preço diferente, qual é? Qual é o preço certo que o cliente vai pagar? Com certeza, o mais barato. É. Vamos ver aqui outra foto. Essa é a foto que a gente já viu. Pronto, gente. Enfim. Beleza, galera? Então, eu espero ter ajudado vocês aí. Nesse... Eu vou encerrar aqui com essa foto aqui, que eu gostei muito dessa foto. Tá? Bom, galera, é isso aí. Se vocês quiserem que eu esteja analisando o teu departamento, né? Tira a foto lá, vai lá na tua sessão, tira a foto. É tipo assim, Adelmo, eu estou com dúvida no meu layout. O que é que eu faço? Tira a foto, tira aí aproximadamente algumas fotos, faz um vídeo, tá? Faz um vídeo. Gente, quando vocês forem filmar, filma com o telefone assim, deitado, tá? Filma com o telefone deitado. Não filma ele assim, não. Porque se vocês filmarem assim, eles vão... O vídeo vai ficar com a barra preta. Então, grava o vídeo com o telefone deitado, tá bom? Então, tira algumas fotos da tua sessão. Se você não quiser tirar foto, faz um pequeno vídeo aproximadamente aí de um minuto ou dois minutos, tá? Do teu departamento aí, da tua sessão, e manda pra mim. Vídeo até aproximadamente aí dois minutos, pra que nós possamos analisar aqui o teu departamento, tá bom, galera? Gente, eu peço a vocês que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, pra quando sair vídeos novos, o YouTube recomendar pra vocês, tá bom? Então, se vocês assistiram esse vídeo até o fim, gente, deixa aí a hashtag assistir até o fim, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês, até os próximos vídeos. Gente, galera, deixa eu falar aqui pra vocês, o próximo layout que eu vou estar falando é sobre o layout de Orti, tá bom? O próximo layout que eu vou estar falando pra vocês é o Orti. Esse vídeo que vocês estão assistindo, ele vai sair hoje, domingo, às 8 horas da noite. Gente, o segundo vídeo que vai sair, que vai ser sobre o layout de Orti, ele vai sair às 22 horas, tá bom? Então, gente, amanhã é segunda-feira, quer que eu esteja analisando o teu departamento? Gente, grava, manda pra mim, o link vai estar aí do meu WhatsApp, manda pra mim, que eu vou estar analisando, tá bom? Gente, os vídeos que vocês vão mandar pra mim, e vou colocar em ordem, tá bom? Pra ficar mais organizado. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. Até os próximos vídeos e que Deus abençoe vocês. Hoje é domingo, hoje é domingo, segunda-feira, estamos de volta, tá bom? Eu vou terminar de gravar esse vídeo aqui e vou estar gravando o segundo vídeo, que é o layout de Orti, tá bom? Compartilha esse vídeo, deixa o teu like, se você assistiu até o fim, deixa aí, hashtag, assistir até o fim, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês, até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho